Pessoal, depois de se inscrever no canal, clica no sininho, clica também em enviar pra mim todas as notificações desse canal e pronto! Agora você vai ser avisado quando eu colocar um vídeo novo, ok? Olá pessoal, vamos pra mais uma vídeo aula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Esse ritmo tem quatro movimentos. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador de novo e sobe o indicador. Fica assim. Um, dois, três, quatro. Vamos tocar hoje uma sequência em Dó Maior. Pra isso você vai usar os acordes de Dó Maior, o acorde de Dó Maior com sétima, a pestana Fá Maior, o acorde de Lá Menor, o acorde de Ré Menor, você pode usar o dedo quatro aqui ou o dedo três, e o acorde de Sol Maior com sétima. O ritmo é bem simples, quatro movimentos. Então vamos lá? É só me acompanhar. Vamos fazer bem devagar desde o começo. Coloca só o dedo quatro, faz o seis, sete. Agora, a pestana Fá Maior. Volta pro Dó Maior. Só mexe um dedo e faz o Lá Menor. Dó, Ré Menor. Com G7, né? O Sol com sétima. E volta pro Dó. Como exemplo, você poderia tocar essa música. Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vamos Gostou da aula? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri